É seu perdi feio As moral dela é deles, rolê é com ele Tô pra tirar o arreio Pensa num mulherão que deixa eu comendo Poeira nos poeirão, eles roubam minha morena Só não dizem porque ela vale a pena Quem me dera é ela, fazer comigo o que faz com seu mancalaga machador É só botar em mim, mandar beijinho que eu vou É só botar em mim, mandar beijinho que eu vou Quem me dera é ela, fazer comigo o que faz com seu mancalaga machador É só botar em mim, mandar beijinho que eu vou É só botar em mim, mandar beijinho que eu vou Pensa num mulherão que deixa eu comendo Poeira nos poeirão, ele roubam minha morena Só não dizem porque ela vale a pena Quem me dera é ela, fazer comigo o que faz com seu mancalaga machador É só botar em mim, mandar beijinho que eu vou É só botar em mim, mandar beijinho que eu vou Quem me dera é ela, fazer comigo o que faz com seu mancalaga machador É só botar em mim, mandar beijinho que eu vou É só botar em mim, mandar beijinho que eu vou Cancelo, 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 cancelo Legenda Adriana Zanotto